O tempo corre diferente sobre vidas O vento só abraçou o poder por a ferida Não paro de pensar no que aconteceu O passado se torna presente, o futuro se perdeu Os passos que parecem sempre cansados O peso, feridas abertas, coração calado A visão se turva, o olhar sente pesar A dor no peito atormenta sem cessar Por que você briga de ser seu Deus? Por que não se entrega ao Pai? Deixe o Pai te curar Se permita descansar Deixe o Pai te guiar No tempo dele tudo se fez Tudo se faz No tempo dele a sua vida se refaz Estenda a sua mão Se entregue no tempo de Deus Por que não se entrega ao Pai? Deixe o Pai Deixe o Pai te curar Se permita descansar Deixe o Pai te guiar Deixe o Pai te curar Deixe o Pai te curar !